Olá pessoal, Luís Lovino aqui, hoje de Santa Cruz de Cabralha, e hoje eu quero-vos falar da importância de ser diferente e de assumirmos essa mesma diferença de uma forma positiva. No fundo, podemos nos encaixar na manada ou podemos mudar o mundo, mas uma coisa é certa, não podemos ser as duas coisas ao mesmo tempo. Nós somos educados desde pequenos a pensar como todos os outros e a nos comportarmos como a maioria se comporta e a falar como a sociedade fala. No processo, perdemos-nos na nossa identidade e compramos uma guerra entre o que a sociedade quer que nós sejamos e o que o meu eu quer que ser para ser feliz e me sentir realizado bem comigo próprio. Se seguimos o que nos querem impor, muitas vezes nos desconectamos com os dons que nos tornam especiais, desafiamos a nossa originalidade e nos tornamos como a maior parte das outras pessoas, não é? E começamos a desconfiar dos nossos instintos e a inulenciarmos a nossa intuição e principalmente deixamos de ouvir os nossos valores e as coisas que são verdadeiras para os nossos corações. ser diferente não é mau. Na realidade, se formos todos iguais, nada muda e é muito, muito chato, não é? Os que pensam e não têm medo de agir diferente fizeram a humanidade passar para outro nível e não ficarmos estagnados nos preconceitos de nos obrigarem a sermos todos iguais. Como disse Maratham Gandhi, um dia, primeiro eles os ignoram-te, depois reem-se de ti, depois atacam-me e no fim tu vences. Grandes líderes fizeram história por pensar diferente e mostrar no final que estavam certos. Mas tornar-te um líder não é simplesmente mostrar o caminho para os outros por seres pura e simplesmente diferentes. É liderar, é expressar mais do que a tua veracidade. Quando tudo corre bem é fácil liderar, mas nos momentos de crise é que vemos quem são os líderes e levam a equipa junto para a frente. Por vezes nós carregamos muito peso para sermos apreciados pelo nosso público em geral, os nossos pais, familiares, amigos, mas se vivemos a vida a tentar agradar a todos, nunca vamos viver a nossa vida e sim viver a vida dos outros. E muito mais sábio ser amado por ti mesmo, não é? Porque só assim podes ser feliz porque tudo parte de dentro de nós. Por isso aceita ser diferente, fazer coisas diferentes e viver uma vida fora da manada que te querem impor muitas vezes. Mas de onde todos querem sair? Porque como se costuma dizer, os miseráveis gostam de companhia. Ninguém o quer ser sozinho, não é? Por isso faz coisas diferentes para teres coisas diferentes e segue os teus instintos de uma a tua felicidade. Nós hoje vivemos uma altura da nossa vida que apesar de todos os problemas é a altura certa para tomarmos a vida nas nossas mãos e fazermos decisões drásticas. Porque se calhar tens menos hoje a perder do que tinhas há dois anos atrás. Por isso aproveita o momento e busca o que te faz feliz. Por isso, obrigado por ver este vídeo, espero que tenhas gostado. Comenta aqui em baixo, partilha a tua opinião e vamos falando. Muito obrigado, tchau tchau, fica bem e até o próximo vídeo.